Olá pessoal, Fábio Coelho aqui, mais um vídeo para o nosso canal do YouTube da Academia do Autismo. Para quem ainda não me conhece, sou psicólogo, especialista em ABBA, também em TEA e Neuropsicologia, mestrando na área da Educação e diretor da Academia do Autismo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês que são profissionais da área da saúde ou da educação ou também pais que desejam aprender para passar para os profissionais, quais são os três passos para ensinar os pais a aplicarem ABBA com qualidade com os seus filhos. Vamos lá? Bom, esses três passos estão baseados nos treinamentos de pais, que é uma metodologia também da sigla BST que tem larga evidências para as pessoas com TEA e que deve ser implementado em todos os programas de análise do comportamento, os programas ABBA para intervenção com TEA. Como que nós podemos aplicar, então, essas estratégias para que os pais façam as intervenções e por que isso é importante? Bom, é muito importante porque os pais têm um papel fundamental e único no desenvolvimento dos filhos, então eles terem o conhecimento e serem co-terapeutas dos filhos é fundamental e vai fazer uma grande diferença no modelo de intervenção daquela criança. Também porque muitas crianças aqui no país ainda não têm o trabalho apropriado de intervenção com a carga horária desejada de intervenção e os pais, então, precisam, além de ser pais, aplicar também os ensinos dessa criança, né, orientado ali por um coordenador, um supervisor em ABBA e para fazer isso, diferente daquelas orientações que nós passamos, né, às vezes com tarefas de casa para os pais fazerem e eu ver a criança e o pai daqui a uma semana no consultório, na clínica e perguntar se for feito, isso não é treinamento de pai, isso é um grande erro, achar que o pai vai aprender a fazer um comportamento, a ensinar uma habilidade a partir de uma instrução que eu dou. Eu parto do pressuposto que a mãe, o pai, sabe exatamente o que tem que fazer, eu não verifico, eu não vejo, então isso não vai funcionar. Funciona em pequenos casos quando os pais estudam e conseguem fazer cursos com pegadas práticas, o que não é a grande realidade, né, até porque nós precisamos mostrar para o pai aquilo que ele precisa fazer com o seu filho, é individualizado o ensino. E para garantir, então, a eficácia desse treinamento, nós precisamos colocar em prática pelo menos esses três passos. O primeiro deles, sim, a orientação, o conhecimento teórico, os pais precisam ter acesso ao programa do filho, precisam saber quais são os objetivos que nós desejamos alcançar com o filho, também tomar ciência e consentir esses objetivos, precisam, a partir disso, ler os programas que foram escritos, planejados, para alcançar esses objetivos, né, e ter conhecimento sobre análise do comportamento, com cursos de pelo menos 40, 60 horas, né, nós aqui da Academia do Autismo, por exemplo, temos um curso online para pais, vou deixar aqui na descrição para quem quiser saber um pouquinho mais. É muito importante, então, o conhecimento teórico, leitura de livros, cursos, e o conhecimento sobre o caso em si, que aí, sim, o coordenador, o responsável pelo caso, vai passar pelos pais. Mas não pode parar aí. Nós precisamos avançar mais dois passos, pelo menos, para garantir que o pai vai conseguir fazer adequadamente o ensino com o seu filho. O segundo passo do treinamento de pais é eu mostrar, eu, enquanto profissional, terapeuta, mostrar para o pai como que deve ser feito aquele ensino, né, qual é a forma correta de ensinar. Imagina que eu estou ensinando para a criança o comportamento imitativo, né, eu quero ensinar a criança a imitar, né, movimentos simples, ou imitar com brinquedos, né, com objetos, né, ela dá comidinha para a boneca, e eu dou comidinha para a boneca e ela dá também, eu coloco um carrinho na garagem e ela tem que colocar também, eu boto uma bola num balde e ela tem que colocar também, então ela está imitando com brinquedos, né, com objetos. E eu quero ensinar um pai, uma mãe a fazer isso, porque eu sei que só uma hora, duas horas de sessão por semana, eu ensinando uma habilidade imitativa para a criança, que é uma habilidade que precisa de uma consistência muito grande, não vai ser um ensino apropriado, eu não vou alcançar os meus objetivos se não tiver a consistência do trabalho diário. Como que nós vamos fazer isso? Então eu mostro para o pai, para a mãe, né, para o responsável, como que eu faço. Então eu falo para o pai, mãe, olha, veja como que eu ensino, então, a imitação para o seu filho. Pode ver, tá? Aí eu mostro. Depois eu ainda pergunto, né, E aí ficou alguma dúvida? Ó, vou mostrar de novo. Aí eu mostro novamente como que é feito esse ensino. Tiro as dúvidas do pai e da mãe, né, e isso pode ser feito em loco, ali, ao vivo, né, ou por vídeo, né, se eu não tenho muito acesso ao pai ou à mãe, ou está distante, ou eu não tenho outro horário para eu fazer isso com a criança, ou o pai ou a mãe não pode ficar ali no consultório, eu posso, então, filmar dentro da sessão, né, com a criança e mostrar o vídeo para a mãe e tirar as dúvidas ali por videoconferência, tá? Depois disso, eu me certifiquei de que eu dei o modelo, a família tirou as dúvidas sobre o modelo que eu dei para eles, né, eu me certifiquei de que o segundo passo foi alcançado, eu vou para o terceiro passo, que é deixar agora os pais realizarem a atividade e eu observar, né, então, o treinamento significa realmente que o pai vai passar por um treino, ele precisa ver se consegue fazer, ter as dificuldades que fazem parte de uma mudança comportamental, não é fácil aprender a brincar com os filhos, né, então, dependendo do estilo parental, pode ser que um pai ou uma mãe tenha mais dificuldade ainda, pode ser que ele tenha uma facilidade maior, mas na hora de refinar esse aprendizado para ser mais discreto, para um determinado tipo de suporte, tem um pouco mais de dificuldade, dando suporte maior, fazendo pela criança, prejudicando a autonomia, ou dando menos suporte e a criança acaba se frustrando, porque erra muito, né, ao tentar brincar, então, achar o momento certo e modelar o repertório dos pais, só pode ser feito fazendo, né, e aí precisa deixar o pai fazer enquanto eu observo, os pais podem fazer em casa também, filmar e me enviar, mas principalmente num primeiro momento, é muito importante que isso seja feito ali, ao vivo, o pai fazendo, eu deixo ele fazer e vou dando os feedbacks, feedback de elogio, parabenizando pelos acertos, afinal, modificação de comportamento se faz pelo reforço, né, então eu vou elogiando, vou parabenizando, mostrando o que está certo, e dando os feedbacks que precisam de correções, né, de uma maneira branda, de uma maneira assertiva, mas que mostre ali a evolução. Se eu perceber que ainda não está legal, peço novamente para fazer, né, e aí sim, né, o pai, ele recebeu orientação teórica, o pai viu eu fazendo, ou seja, teve o modelo, e o pai fez e recebeu os feedbacks. Aí sim, eu posso dizer que esse pai recebeu um treinamento de pais. Ele sabe como ensinar o filho a imitar, o ensinar o filho a pedir, ensinar o filho a seguir uma instrução, a brincar com sentido, a iniciar uma socialização, e vários outros objetivos que estão planejados para o filho ou filha dele ou dela. Espero que tenha ficado claro para vocês, gente, os três passos, então, para um treinamento de pais em ABBA. Se você é profissional da saúde, da educação, atende crianças com TEA, utilize esses três passos. Se você é pai ou mãe e está se sentindo distante da intervenção do seu filho, os terapeutas não te chamam, nunca te orientaram, nunca fizeram isso com você, cobre deles, porque vocês precisam saber o que fazer com o filho de vocês de maneira apropriada. Se ficou alguma dúvida desse processo, deixe aqui embaixo nos comentários e não deixe de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.